A tragédia da chuva em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O governo estadual e o federal prometeram não poupar esforços para reconstruir a cidade da região serrana. Aliás, pode ser a pior chuva em mais de nove décadas naquela região. Repórter Rodrigo Viga. Três meses. Esse é o prazo estimado pelas autoridades aqui do Rio de Janeiro para, se não resolver, pelo menos minimizar os graves estragos provocados pelo temporal na cidade de Petrópolis, na região serrana, na última terça-feira. As vidas, muitas perdidas, são irreparáveis. Estão falando de danos materiais, asfalto que foi destruído, crateras, lojas, estabelecimentos comerciais que foram invadidos por água e lama, ruas, avenidas, rede de saneamento, casas, residências e muito mais. Investimento promete ser grande. Será necessário um grande investimento para recuperar a cidade de Petrópolis, mais uma vez castigada por um fenômeno da natureza. Em 2011, Petrópolis foi uma das cidades da Serra do Rio de Janeiro acometidas, afetadas por aquele que é considerado o maior impacto da natureza na história do país. Naquele ano, 2011, quase mil pessoas morreram na Serra do Rio de Janeiro, que mudou de cara em geografia de topografia depois daquela verdadeira tragédia. O governador do estado, Cláudio Castro, que está em Petrópolis desde terça-feira, disse que não faltarão esforços e garantiu também que os investimentos necessários serão feitos, independentemente da ajuda do governo federal. Eu queria fazer aqui, falar muito seriamente para o pessoal daqui. Não será igual ao de 2011. Não acontecerá mais 10, 11 anos de espera. Nós temos que tomar ações agora. Por isso o governo do estado não vai esperar nem prefeitura, nem governo federal. O que tiver que ser gasto aqui, o governo do estado vai fazer diretamente o aporte. Eu vou conversar com o ministro Rogério Marinho, vou conversar com o presidente. Tudo que eles puderem ajudar, nós queremos. Mas o estado não vai se pegar isso. Da Rússia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem acompanhando os desdobramentos da tragédia em Petrópolis e também prometeu toda ajuda necessária à cidade e ao estado. Pretendo sim, está tudo acertado até agora. Pousa pela manhã lá no Galeão. Parto nossa equipe em dois helicópteros, sobrevolemos a região. Então, pretendemos já apresentar ao prefeito lá o que nós podemos oferecer. O Marinho deixou para viajar comigo. O seu secretário defensivo se faz presente. Como é praxe nessas questões, lamentamos as mortes. Mas, por exemplo, a liberação do fundo de garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região. O deputado federal Alessandro Molon afirmou que emendas parlamentares devem ser destinadas, a partir de agora, à recuperação da caixegada cidade de Petrópolis. É fundamental, nesse momento, imediatamente, garantir recursos para o socorro às vítimas, às famílias das vítimas. Portanto, nós decidimos destinar o máximo possível de emendas individuais de cada parlamentar. Eu, por exemplo, destinei mais de um milhão das emendas a que tenho direito para Petrópolis, para assistência social, para saúde e para os direitos humanos da cidade. E também amanhã vamos realizar uma reunião com o prefeito na cidade de Petrópolis. O presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Luiz Cocenza, disse à Jovem Pan que essa e outras tragédias deixam bem claro que o país precisa ter um plano diretor, um programa habitacional voltado para famílias mais carentes que vivem em áreas de perigo no país. Precisamos ter um grande projeto nacional de construções. Ninguém mora em área de risco, ninguém mora em área de preservação ambiental, porque quer. É onde eles conseguem fazer as suas casas. Então nós precisamos tornar essa discussão permanente, para que daqui a um ano que venham a ocorrer novas chuvas, isso não ocorra. Para o representante da área de clima e justiça do Greenpeace, Rodrigo Jesus, as tragédias que vêm acometendo o Brasil desde o fim do ano passado, deixam claro que o país precisa se aprofundar na discussão sobre a mudança climática. O Greenpeace Brasil tem olhado com muita preocupação esses acumulados de precipitação ao longo do período, desde o final de outubro até o início desse ano, nas diferentes regiões e estados do Brasil. Esse cenário tem nos demonstrado que a gente vive uma situação de emergência climática e a gente precisa que a pauta ambiental, a pauta climática, ela possa ser inserida com muita eficiência, com muito diálogo nas comunidades tradicionais, periféricas, indígenas, sobre os impactos e a intensidade dos eventos extremos que vai ocorrer e está ocorrendo ao longo dos anos. A cidade de Petrópolis continua muito destruída. Ali parece que caiu uma bomba, que a cidade enfrentou uma verdadeira guerra. Daí esse prazo estimado de, no mínimo, três meses para reduzir ou resolver todos os problemas provocados pelo temporal da última terça-feira. De acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro, foi a chuva mais intensa do município desde 1932. Esforços estão sendo concentrados principalmente no Morro da Oficina, onde haveria ainda um grande número de desaparecidos. Esse morro não estava na lista das regiões de maior risco de desabamento e deslizamento em caso de temporais na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.